E se eu não gostasse do Bolsonaro... Eu não falava as coisas que eu tava falando. Então você ainda gosta dele? Você ainda acha que ele é capaz de mudar? Ele é uma pessoa... Cara, como eu te falei... Eu não sei se isso foi na cana. Acho que eu tava ao vivo já. É uma pessoa que você gosta. Sim, sim. É uma pessoa que você gosta. Uma pessoa que faz piada. É carismático, né? Uma pessoa que você não quer o mal. Mas que está seguindo por um caminho, cara, de destruição. Não dele só, da nação toda. Ele tá sendo fraco. Cara, eu não sei. Ele faz umas concessões muito esquisitas. Eu não posso... Quem sou eu pra percurtar o coração do semelhante? Eu não sei, cara. Ele já tentou entrar em contato com você? Mano, vamos conversar. Eu te explico o que tá acontecendo. Já. Já tentaram. Só que as perguntas difíceis, elas não são respondidas. Tá entendendo? Mas tinha que ser uma conversa humana, mano, assim. Sozinho, sem mídia. Não, cara. Eu tenho conversado, inclusive, com interlocutores lá. Não vou revelar nomes. Mas as pessoas muito próximas falam assim, cara, nem eu sei o que tá acontecendo. Então tá, entendi. Nem eu sei, cara. Puta que... E manda mensagem aí pra mim e fala assim, meu... Tem gente próxima que manda mensagem aí pra mim e diz que passa a noite inteira chorando porque não sabe o que tá acontecendo mais. Caralho. Entendeu? Então, assim... Bom, se eu tivesse que chutar, eu acho que ele tá salvando o Flávio. É, eu também acho que ele tá tentando salvar o Flávio. Eu não sei de nada. Eu não sei de nada. O que é que pode dizer isso? Eu não acompanho. Mas aí que tá. Você vai ficar conjecturando coisas? Não, eu tô analisando coisas que acontecem... Você tá dizendo que tá rolando de Flávio. O que que tá acontecendo? Então, por exemplo, vai sair um livro agora, chama-se Tormenta, de uma pessoa da Veja, Thaís Oyama, sei lá qual o nome dela, onde ela conta diversos relatos ali. Ah, Bolsonaro pensou em demitir o Moro. Bolsonaro foi aconselhado pelo general Helena a não demitir o Moro. Interessa isso? Não. Interessa o que está acontecendo na realidade, que é muito mais aviltante do que isso. Um cara que promete ao Moro uma vaga no Supremo Tribunal Federal e diz que Jorge Oliveira, que é um cara que tem cinco anos de bacharelado, é esse cara que ele quer pro Supremo, isso é muito mais aviltante do que querer pensar em demitir o Moro. O cara sancionar um juiz de garantia é muito mais aviltante do que falar a respeito do Moro. Tá entendendo? Sim. O Moro se fodeu forte, né? Quem? O Moro se fodeu forte. Eu sinto que ele tá meio abandonado. É, meu, mas você tá assistindo sozinho, acho que o Moro, pelo amor de Deus. Cara, eu acho que o Moro é uma pessoa de um caráter imenso, você tá entendendo? E ele não fala dessas coisas. Você vê que ele fica constrangido quando o Bolsonaro chama ele pra aqueles jogos lá. Aqui, tá ok, vem aqui comigo. Ele fica constrangido quando vai nesses jogos, ele fica constrangido. Inclusive é por isso que eu acho que ele nunca ganharia como presidente, se ele tentasse. Acho que ele não tem jogo de cintura pra ser presidente. Ah, cara, a gente faz ele ganhar. Bolsonaro tinha qual carisma? O carisma do Bolsonaro é o carisma de uma marmota. Mas ele tem aquele jeitão de tiozão dele. Sim, cara, mas e aí? O Sérgio Moro, ele é meio sério pra caralho. A cara sempre meio fechada. Sim, mas a mídia não acabou com o Bolsonaro. Quando ele foi a primeira vez no meu canal, depois dele ter ido lá, eu inclusive conversei junto com ele, quanto com o Eduardo Bolsonaro, diversas estratégias que poderiam ser tomadas para tornar viável a presidência da república. E eu observei diversas dessas estratégias acontecendo. Não só as vezes que o Eduardo foi lá em casa, cara, que a gente não filmou nem nada do tipo, que eu falava, ó cara, isso aqui tem que ser feito, isso, isso, isso. Inclusive pegar, por exemplo, o seu Lilo Mamadeira e retweetar. Falar, por que você não retweet o Lilo Mamadeira? Esses caras aqui estão esquecidos. Uma vez que você... Uma mamadeira? É, eu chamo... É o Lilo Vlog, eu sei quem é, mas... Uma vez que você retweetar, e eu falei isso aqui pro Eduardo, uma vez que você retweetar este cara, ou que você der um biscoito pra ele, você ganha um aliado para sempre. Porque a personalidade desses caras é fraca. Eles amam isso. Então, uma vez que você faz isso e cria esta teia, entendeu? Você começa a fomentar pessoas que te defenderão, independente do que você quiser. Olha a genuidade, e eu fazendo isso. E eu ensinando os caras o bagulho, tá? Deu um beabá pra eles. O Lilo não gosta muito de mim, não, porque eu fui zoar ele, que ele fez um vídeo, que ele ficou puto com um clipe de alguém. Cara, olha, eu acho assim, o Lilo, ele é uma boa pessoa, cara. Ele é realmente uma boa pessoa. Mas ele é uma pessoa que se deixa levar muito por grupos, muito por influências, muito por quem é que está dizendo alguma coisa. e isso foi percebido. Eu percebi isso já desde o começo. E esse é um grande problema. O brasileiro, não é o brasileiro, mas as pessoas em geral, as pessoas em geral, elas têm uma personalidade que é muito facilmente moldada a situações. Existe um experimento psicológico, que eu não lembro o nome agora desse experimento, mas ele era da seguinte maneira. O pesquisador chega para cinco pessoas diferentes, onde quatro dessas pessoas são grupos de controle e apenas uma delas não é, entendeu? E ele mostra uma coisa que está absolutamente errada. Então, por exemplo, qual traço é maior? Este da esquerda ou este da direita? As quatro pessoas que são do grupo de controle do experimento falam é o menor, ou seja, é errado, é mentira isso daqui. Só atores deles. Mas elas falam. E o cara do meio é o único que fala é esse daqui. Você tem certeza que esse daí não é? Aí ele muda a sua opinião para estar dentro do grupo, para estar dentro do... Mas isso tem uma resposta evolutiva, na minha opinião. Eu acho que o cara que se afastava do grupo lá na floresta, ele morria. Sim, pode ser. E aí dentro de nós é gravado essa tendência a se querer cortar. Sim, eu sou o cara disposto a morrer. É, sim. A gente não duvida disso. Eu sou o cara disposto a morrer. E aí dentro do grupo, É, sim.